E aí galera do meu coração, hoje é dia 23, véspera do São João, viva São João, olha a fogueira maravilhosa daqui da casa de Dona Carla Cristina e daqui a pouco eu mostro pra vocês as grandes novidades que eu vou fazer aqui na minha casa Pessoal, como eu falei pra vocês, já mostrei a minha fogueira, agora eu vou mostrar o pessoal que está aqui na minha casa Dona Ninô é minha convidada, Seu Chico como sempre, né Seu Chico, Seu Chico eu já trouxe uma angústia, com carne eu já engoli Se Deus quiser, eu vou fazer um sopinho, e por muitos anos, hein Ninô, eu vou trazer um sopinho, um sopinho aqui, sai bem, né Nô Gente, ó, e aqui é o meu velho, né, meu velho lustroso E eu quero comida na boca de novo Vou dar um docinho na boca dele pra adoçar mais o bico, e o amor mais ainda Sim, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês a mesa Refrigerante, Seu Chico trouxe um e eu já comprei outro E aqui, gente, não pode faltar, é o pé de moleque e o docinho de amendoim Isso aqui é mais pra adoçar mais ainda Gente, ganhei Pomonha de uma escrita, quem é a escrita? Cida, lá que mora lá no Cid dos Gatos Cida, muito obrigada Ela me mandou essa pomonha maravilhosa Olha o tamanho da pomonha, gente Nós vamos já comer, né, Ninô? E é grande E grande, com muito gosto E pra acabar de aprumar, gente, olha o que ela mandou aqui pra mim, ó Olha, Ninô, o que ela mandou pra mim? Da bola, ó Bola, bola de frango Gostosa, uma delícia Vem pra cá, Matheus Chega, Matheus Olha, gente Essa panelão de arroz aqui que eu fiz colorida aqui, ó Com todos os ingredientes gostosos Com cenoura Pra comer com o que, gente? Com carne assada Olha aqui dentro desse caldeirão, Matheus Olha aqui a canjiquinha que eu fiz Olha, mostra aqui, ó Chega, tá quentinha, gente, ó A canjiquinha, uma delícia E pra acompanhar a canjiquinha, gente Ainda tem o leite, viu, Ninô? É, ainda tem o leite Ainda tem o leite pra acompanhar O arroz, gente, é pra comer aqui, ó Com a carinha assada aqui, ó É o frango, é a linguiça Tem a carne de porco E aqui ainda tem mais, ó A carne de porco também? Tem de tudo A gente tem que comer de tudo, ó No nordestinho, o nordestinho, gente Nunca passa fome Só está mais barriga cheia, né, Ninô? Barriga cheia, né E pra começar só iniciando aqui Eu vou soltar aqui pra vocês Essa maravilha aqui, ó Só pra comemorar o nosso São João Vem cá, Maria Nasla Vem cá, Nasla Chega, Maria Nasla Chega, Nasla Deixa eu 3 segundos Depois você vai dançar A roda com as 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 roda Essa carne pra gente jantar Já, já Gente, vou colocar a canjiquinha aqui pro meu véio E vou mostrar pra vocês Essa canjiquinha E pessoal vai me perguntar Cala por que essa canjiquinha vai ficar dessa cor Por que, gente? Essa canjiquinha Eu coloquei açúcar mascavo Olha, açúcar mascavo Meu véio, pode comer aquele açúcar branco Meu véio, pode comer aquele açúcar aqui, ó Oi? Oi? Manda, nós tamo aqui Vem cá, chega meu véio Já sopra Já sopra, véio Eu vou queimar a goela do véio Acabou? O que é que tu achou? Olha aí, acabou Eu acho que vou dar outra colherada Ó, meio pouco Ó, meio pouco Tá vendo? Ainda tem mais, ó Ó Não, deixa pra sopra Gente, agora eu vou servir a canjiquinha O pessoal que está aqui E depois eu vou mostrar mais a carne assada pra gente É isso aí, gente Gente, vou conversar aqui, galera Soltar Muitas coisas lindas que eu comprei aqui pra vocês, gente Vamos lá, galera Primeiro alvo de Natal É, vamos ver se o Silvente Se inscreva no canal de Carla Cristina O Silvente deixa Eita, minha gente, será que o Vento te ajuda? Foi Vamos Vamos que vamos, minha gente Chega, Nájla Pra aqui, chega Vem, Nájla Vamos, vamos, vamos Tá aqui no meu nome Ê Vem, filha Vem, filha Olha, tocou, pô, tá pegando fogo E agora, Nájla Aqui, aqui Um fica acendido na frente, vai Fica apontado pra lá Pro vento Fica apontado pro vento Isso é apontado para o vento. Isso aqui é... Tem 30 tiros. Tem 30 tiros, gente. Olha, gente, isso aqui tem 30 tiros. É muito da hora. Isso aqui se chama o quê? Como é o nome? Candelinha Romana. Vamos ver se pega, gente, que está ventando muito. Pegou. Foi que é apontado para longe. Olha aí, gente. Deixa apontado para o vento, assim, ó. Aí. Desce para o lado, assim, ó. Para pegar, para pegar na câmera. Que lindo. Viva o Seu João. Viva o Seu João. Viva o Seu João. Eita, o Seu Chico, Seu Chico. Vai ficar assim, ó. Olha, repassando o Seu Chico. Eita, Seu Chico. Olha aí que lindo, Seu Chico. Viva o Seu João. Viva o Seu João. Pega, Seu Chico. Eita, que lindo. Olha, gente, que maravilha. Essa aqui é a vida do nosso Nordeste. Acabou. Acabou. Nossa, eu quero que você vá com as bombas. Lá dentro. Ah, as bombas. Estão lá em cima da geladeira. Agora eu vou soltar... Como é? Eita, eu vou soltar esse bichinho aqui, né? Que se chama Fogo do Dragão. Eu nunca isso aí, amor. É Fogo do Dragão. É Fogo do Dragão. Ô, cara. Ô, cara. Eu não entendo que está mandando dizer para tu que vai tomar comprimido com o coração até o resto da vida. Ô, misericórdia. Vai, fala para ele que eu desejo muita saúde. Eu não entendo que desejo muita saúde. Olha, gente. Aqui eu vou soltar aqui... É... É... É dragão. O Fogo do Dragão. É. É, seu Chico. É. Eita, a gente tem mais, ó. Solta dois de uma vez, só. Hã? Solta dois de uma vez, só. Solta dois de uma vez, deixa eu ver aqui. É. Vamos ver aqui. Solta assim, só a gente tem aqui. É. Assim. Agora vocês ficam um pouco assim, bem distante. É. Tá vendo como é bonito assim? Como é lindo. Mais dois. Mais dois, uma vez. Não, mais dois. Vamos, seu João. Olha, gente, que maravilha, ó. Vamos lá, gente. Olha aí, seu Chico. Chega, seu Chico. Segura. Essa aqui é a Avenida do Nordeste. Chega, Nath. Vamos soltar aqui. Nath, como é que se chama o nome disso aqui? Isso aqui se chama o quê? É borboleta. É borboleta ou também maripula. É, vamos soltar aqui. É para cima, né? Não, espera aí. Não, pode deixar no chão. No chão que ele voa. No chão? Uau. Deixa eu acender aí, vai. Me dê para o meu avião. Gente, deixa a análise acender aqui. Meus meninos têm que me ensinar, gente. Tem coisa que criança sabe, mas tem um adulto, viu? Olha. Uau. Fica longe. Ele pode... Uau, que lindo. Vamos mais outra, Nath. É bom duas, não, Matheus? É, é bom duas. Deixa eu soltar duas aí de uma vez. Bota assim, não ajuda o pavio delas os dois. Isso aí, vai acender duas, duas vezes. Olha, Nino. Fica logístico até agora. Olha, Nino. Aí, olha, Nino. Foi duas. Olha que linda, Nino, ó. Uau. É a borboleta. É uma redspin. Pega, Matheus. É, é, é maravilhoso. Vamos soltar mais. É. Vamos soltar agora três de uma vez. Ah! Três. Vai ter que ficar assim. Ó, deixa eu ajeitar aqui, ó. Bota um aqui assim, ó. E bota outro aqui, ó. Isso. Agora você é três de uma vez. Ô, você é três. Prêmio, deixa isso aqui. Tem uma belinha, é? Não, é mariposa ou também pode se chamar de boboleta. Eu acho que é a borboletinha. É, pode ser essa mesmo. Eu também. Olha aí, gente, como é lindo. Foi, três. Lindo demais. Chega, que eu vou soltar aqui agora de novo. Isso aqui é o que, Nelson? O que é? Api do gaiado, deixa que eu soltar. Vamos lá, Nelson. Ajuda a mamãe aí, Nelson. Vamos lá, Nelson. Soltar aí pra mamãe. A cara é muito bonita. Ela é aqua-íris. Vai ir no aqua-íris. Olha lá, gente. Eu tenho que ser metido a distância aqui que ela vai subir assim. Ele vai subir pra cima aí, viu? É, só cair. Ajuda a mamãe aí. Ixi, mãe. Achei, Nelson. Cuidado, Nelson. Cuidado pra não queimar o bicho. Não é perigoso não, não, meu Deus? Isso aí? É, não. É tranquilo. Ei, Nelson, por favor. Ui, Ronaldo. Essa aí é pro São João. Devotar João. Coisa linda. Ei, não pode colocar três não, uma vez. Não, mas de repente tem um buraco. Tem três e um buraquinho, não dá certo. Tem que ser rápido, viu? Tem que ser muito ligeiro. Esse é ligeiro. Espera aí, não. Aqui, ó. Aqui, a gente do pavio deles. Os buracos pequenos. Os pequenos. Olha esses buracos pequenos. Porque se for nesse grande aqui, eles vão pro muito pro lado. Aí voa tudo pra tudo que é lado. Aí voa tudo pra tudo que é lado. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, Matheus. Olha só, agora três. Acendei. Isso, não foi não, foi não. Foi não, Matheus. Espera aí. Eu queria que saísse os três pra ver se tá mais bonito. É, é porque faz medo. É porque faz medo, tem mal o dedo, né? É. Olha, se deixasse bem junto. Vai lá aí, viu, Nino. Deixa eles bem juntinho assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar eles juntinho. Tem como, será? Espera aí, espera aí, espera aí. Só tem, ó, eu acho que tem como soltar dois de uma vez. Esse dois aqui, ó. Solta dois aqui, ó. Tem que juntar isso aqui, peraí. Espera aí. Tem que juntar dois aqui. Espera aí, aí. Aqui, ó, aqui, ó. Que tal você ficar segurando aqui em cima? Tem como, será? Acho que não é boa ideia, não. Ó, dá pra acender dois de uma vez aí. Não, eu acho que sim. Aí, foi. Foi, foi, dois. Foi, dois. Agora é dois. Agora é dois. É, dois. Ah, já me assustei. Eita, meu Deus. Eu com medo de ele pegar nas minhas pernas. Esse aqui é o outro, o outro mesmo, que eu quero que você acende. Perigoso, né, o Gabi tem que correr. Tem que correr mesmo, que isso aqui é complicado. Vamos lá, Dino. Isso aqui é uma bomba. É. Vai, tenta de novo, Matheus. Meu pai, eu queria que fossem os três, mas não vai, não. Esse aqui é mais grande. Vai subir? Esse aqui é maior? Ó, esse aqui é até torto, hein? É, então esse aqui vai ter que deixar por outro só. Vai, Matheus. Esse, eu achei que tem que ser rápido. Ó, peraí, peraí. Ó, esse botão aqui, outra. Tremou, tremou. O vento. O vento. Juntam os dois, Matheus. Ah, foi, foi. Foi, dois. Só um do meio, só um do meio. Corre, corre, corre. E aí, Matheus, ó. Gente, agora só tem quatro. Viva o São João. É, viva o São João mesmo. Olha, gente, ó. Viva o São João. Bastante, gente. Foi bem certinho agora. Aqui, Matheus, não tem como colocar no mesmo lugar, não? Não, é... Uuuh. Ixi, não fica não, fica não. Fica muito apertado. Olha, mas ficava bonito, viu? Ficamos separado. É porque tem que fugir daí de dentro. Isso aí, eu dou. Isso aí, sim. Toda dela fica faltando só mais dois. Espera aí, Matheus. Eita, eita, eita. Eita, Cristão Amado. É, dois, meu. Vamos que vamos, só minha gente. Gente, agora eu vou soltar a bomba. E bomba. Não é o brinquedo para a criança soltar, não, viu? Fui. Deixa eu ver isso aqui, ó. Vou soltar mais outro. Vai virar aí, né, gente? E bombinha não é um brinquedo de criança, não. Tem que brincar. Tem que brincar, não. Tem que soltar de longe. Com segurança. Com segurança. Porque, Nasa, mantém a distância. Vai, 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 vai. E se inscreve do carro. Vai, cara, que esqueça. Vou soltar mais outra bomba, gente. Ó, o feito não quer deixar? E a lua é nova, né? Eita, Beto. Agora eu tô todo ano, sabe a luz. Aí. Quanto é isso aqui agora? Não é agora. Vamos soltar o T, irmão. Quanto é isso aqui? Isso aqui vai ser perigoso. Espera aí. Chega, chega, chega. Perigoso. Ó, que perigoso. Com esquerda, Nasa. Isso aqui é fogo. Isso é qual? Como é que se chama? B4. Isso aqui é... É B4. É mais perigoso. É B4? Isso é perigoso. É, mas põe a fogo aqui ou aqui? É aqui, aqui nesse grano. Isso aqui, ó. É perigoso, viu? Deixa eu cacendo, deixa eu cacendo. Ei, tenha calma, tenha calma. Calma aí, Nasa. Tem que correr, viu, ligeiro? Foi, vai. Eita, Jesus amado. Que potência, viu? É, não diz, né? Essa é forte pra caramba. Tem mais rua aqui, ó. Tem mais rua. Vai, Nasa. Isso aí tem que ser com... Tem que ser com... Um pedaço de pau. Um pedaço de pau mesmo. É, porque... Qual é o risco de... Torar, né, na mão? Vai, Nasa. Vamos ver, vamos ver. Aí, foi. Vamos até a distância. Vai, Nasa. Vai, vai, Nasa. Vai. Eu vou deixar você soltar pra pé. Tinha cuidado. Eu tô com medo, senhor. Fui. Oi, 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 oi. Ai, tá tirando o voo da... Ai, meu Deus. É de toorar os ouvidos. Eu nem tenho medo e nem fico em frio, nem nada. Mulher nordeste inerretada, né, Nino? Agora vamos soltar aqui, Nasa. Isso aqui, agora. E depois é esse, né? Mais dois, ó, rosa. Aí depois é assim. Solta os dois de uma vez só. É, vai. Senta. Três, me der mais um aí, vai. Três. Coloca um três. Espera aí, vai dar um. Vamos ver se consegue. Três. Me der um aí. Vai ficar muito da hora, viu? Vai. Isso aí é o dragão, né, Nasa? É. Dragão de... Dragão do fogo. Fogo do dragão. Foi os três, foi os três. Foi, foi, foi os três. Pô, tem esse, viu? Aqui, ó, tem mais dois. Mas, Nasa, na minha opinião, que a Bicota foi muito mais forte. Coloca aí mais quatro. É a nossa opinião. Aí, ó. É, daqui a pouco, Nasa vai soltar as chuvinhas. Isso aqui é uma maravilha. É forte. Vem, Nasa, soltar as chuvinhas agora, mas, mamãe, chega. Tá. Chega. Ainda tem mais, ó, alguma coisa. Pega o esquilo. Ainda tem mais, ó. Sim. Agora... Chega, Nasa, vamos soltar as chuvinhas. Chega, mas, mamãe. Traz aqui, Nasa, ó. Chega. Vem, Nasa. Quer mais que eu fechei, não? Chega, Nasa, chega, Nasa. Vamos soltar as chuvinhas aqui. Nasa, cadê aquelas bichinhas lá? Como é que chama o nome de Saís? Bombinha. Solta as bombinhas. Solta as bombinhas aí, vai, solta. Uma bichinha. Essa é de criança que pode soltar. Essa é só a criança que pode soltar. Vai, Nasa. Eu amo soltar isso aqui. Vai, joga. Eu vou nos pê, né? E aí, ajeita as bombinhas aqui, Nasa, que pode soltar. Criança, vai, Nasa, joga. Como é? Ixi. É bem facinho, mas sabe que bebê não pode, tá? O bebê não pode. É. Vai. Olha, Nasa, o criança pode. Vai, Nasa, solta. Vai, Nasa. Vai, Nasa. A gente aqui, ó. Não, tá bom. Vamos, Nasa, agora solta as chuvinhas. Também tem a minhoquinha. Eita. Vamos, deixa o vinho aí. Olha, é assim, ó. Eu sei, eu não tenho medo mais. Tem mais medo, não? Tem que ser com o isqueiro acendido? Na hora, assim. Eita, Nenor. Posso dar a cara ali? Masticão? Tá bom. Tem mais a bomba de tejoro, não, cara? Tem. Tem, não. Só na cabeça de Naldo mesmo. Ó, gente, mas, ó, porque, ó, é o vento, ó. Ó, o vento matou, ó. Aí, ó. Gente, é o vento, ó. Vai, solta, Nena. Olha, gente, aí a chuvinha. A chuvinha a criança pode soltar. Agora, Nasa, solta isso aqui. Como é que se joga isso aqui? É a minhoquinha, mas eu não posso, eu tenho medo do fogo, mas então eu não posso soltar. Então tem que ter uma criança maior pra ela. Vai, Nasa, solta essa minhoquinha aqui, mas ela. Deu, mãe. É as minhoquinhas que chama? Deu, mãe. Vai, Nasa, solta a minhoquinha aí. Mantenha a distância, Nasa. Não corre atrás ninguém. Segura a chuvinha. Corre. Corre, Nasa. Corre. Corre, ela vai enreda que ela vai correr. Solta, solta, solta. Eu corro. Tá? Foi. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Ela tá do... Ui! Ela correu pra cima dela. Cadê ela? Correu, mãe. E aí? Olha, que ligeira, viu? Isso aí é o que? Isso aí ainda é tão perigoso, Nasa. Criança pode soltar. Quem põe duas, Nasa. Põe duas, põe três, dá certo. Põe duas, vai. Ah, e duas mesmo. Duas. Vai ver se ficou mais bonito. É, elas vão correndo tudo de um lado diferente. Aí, pronto. Eu vou acender de lado, assim. É. Põe duas. Pega! Uau! Ó, outra aí. Que bonito, ó. Pra eu voar. Ela pode afirmar mesmo. O que você pensa que isso é minhoquinha? É, claro. É o foguete. É uma minhoca corredora. Ai, não. Aqui, Nasa. Não quer soltar mais outra chuvinha, Nasa? É, é claro! Então solta mais uma aí. Isso aqui vai guardar, né? Vai. Vai, Nasa. Deixa eu segurar. Tinha outra chuvinha bem grande que eu comprei. Cadê? Já coisou. Já solta aquela lá grande? Só. Vai, Nasa. Deixa eu acender mais. Aí. Vai. Isso. Olha o cabelo. Olha o cabelo. Mostra pra cá. Ah, dura pouco. Dura pouco, Nasa. Dura pouco, essa é daí. Ui, solta, Nasa. Dura, né? Porque é o vento mesmo. Vamos soltar aqui, ó. Sim, vamos soltar esses dois aqui, Nasa. Pega. Os dois apitam. É porque você só tá em um bloco. É em um bloco que você vai explodindo. Eu acho que aí não dá. Não, vai cair. Dá certo. Você que cai? Olha aqui, Pai. Eu acho que dá certo. Dá certo. Dá certo. Isso é muito bonito, cara. Acenda aí. Passa as honras. Isso aqui tem que ter cuidado, que isso aqui é torto, viu? Passa as honras. Espera aí. Tem que... Você tem que manter a distância aí. Ó, vai pra esse lado. Chega, Nasa. Toma distância. Toma distância. Ele vai sair doido. Vê o São João? Olha, Matos, que o link não gravou lá. Parece uma estrela. Ele brilha. Olha, o terreno quebrou até o tijolo. Vai, Matheus. Matheus, deixa gravando até o final, pra onde ele vai. Ele brilhou. Fim, clima. Foi. Essa aí não brilhou tanto. Brilhou. Sim, vamos soltar aqui agora. Chega, Nasa. Árvore de Natal. Agora, vamos soltar duas, Matheus? É bom. E se a gente soltar duas do escuro? Chega, Fih, fica bom? Por quê? Não, Nasa. Já terminou aqui. Só falta só essas. Nossa. Eu vou deixar só mais uma ali pra soltar na área. Opa. Olha, Matheus, vai. Olha aqui as duas. Não, chuta elas mais direitos. Tá ligeiro? Ah, não deu tempo, não. Não, não deu. Não. Ah, acendeu, acendeu. Ó, um acendeu a outra, ó. É, foi bom. Uma mão, lavou a outra. Ah, Matheus! É, Matheus! Ah! Vem, Matheus! Tá aí, Matheus! Uma mão, lavou a outra. Deixa eu ver. Lá, vamos ver. Deixa eu ver quantas tem aqui. Agora? Só duas. Ó, Matheus, mas tá faltando um... Ó, Nasa, pega aqui, ó, o pavinho, ó. Caiu aí dentro, ó. Da caixa. Pega aqui, ó. Deixa eu colocar, né? Isso, pra ver se desce. Coloca esse lado aqui pra dentro. Isso. Coloca aqui pra ver se desce. Peraí. Tem que colocar aí dentro. Coloca. Nossa, que é lá dentro. Lá dentro, aí. Olha, eu tenho certeza que... Gente, essa daqui, ó. É as últimas. Vamos soltar aqui agora. Compramos bastante. Vocês viram aí. Eu espero que vocês curtam bastante os vídeos aí. De dona de casa. Agradeço desde já quem tá assistindo os meus vídeos. Quem tá curtindo, quem tá gostando. Quem mora aqui no Brasil. Quem mora fora do Brasil. Agradeço de coração. Muitíssimo obrigada. Vamos soltar as últimas. É... Como é que se chama? Asa de Natal. Chega, Nasso. Chega, Maria Nasla. Sim. Chega. Tenta soltar as duas, Matheus. Chega pra cá. Pera, pera. Pera, pera. Deixa eu juntar elas primeiro aqui, ó. Chega, Nasso. Eita, deixa eu juntar. Deixa eu juntar. Deixa eu juntar aqui, ó. Nós já vêm. Eita, deixa eu juntar as duas. Vem, Nasso, pra aqui. Assim dá certo. Assim dá certo. Eu acendo. Chega, Nasso. Senta. Nasso aqui, ó. É por causa do vento. Chega, Nasso. Mantenha aqui, ó. Aí, pera as duas. Viva São João! Viva São João! Como é lindo! Pera, Susu, vem! Como é bom a gente ser criança! Como eu tô contente com a família em casa. Matheus não saiu na gravação. Matheus só tá gravando, gente. E, graças a Deus, estamos bem. Estamos felizes. Não é, Nasso? Com certeza. E, Maria Najla, vem aqui. Maria Najla. Gente, o vídeo ainda vai seguir aí pra vocês aí. Daqui a pouco eu encerro o vídeo aí pra vocês. Com muito gosto e muito carinho. Tá bom? É mesmo, não é o fim. Vem, dona Santa Castelchia. E aí? Vamos lá, vamos lá. Feliz São João, Bracão, e o Cristo de Berraquim, e o Cristo de Berraquim e o Cristo de Berraquim, e o Cristo de Berraquim, e o Cristo de Berraquim, Olha o pulmão! Não vai fechar! Esta boa! Esta boa! Esta boa! Esta boa! Esta pravação! Esta bem! Esta bem! Esta bem! Tchau, tchau.